Sobre o Luz Americano, temos um jornal que foi estabelecido em 1928 e tem sido publicado continuamente desde 1938. Houve um período que algumas das edições não saíram durante a depressão nacional daquela época económica em que a bolsa desceu e que causou aí umas diferenças muito grandes como a maneira do povo viver e nessa altura então foi suspenso. De contrário, tem saído. Em 1979, se não estou em erro, começámos a publicar duas edições por semana. Esta é a história do Luz Americano, o único órgão de informação em português com circulação nacional nos Estados Unidos. Apesar da atual facilidade de acesso à informação, o jornal continua com uma tiragem de 30 mil exemplares. O Luz Americano, pelo facto de ter a idade que tem e com o serviço e a consideração que os leitores têm por ele e como nós temos pelos leitores, continua a ser na realidade uma publicação desejada por todos em que eles confiam. Depois de vários anos, como correspondente de RTP e SIC, Luís Pires abraçou um novo projeto. As comunidades são de facto um espírito vivo de Portugal cá fora e toda esta gente são espécimes. Já não existem em Portugal, gente boa, gente de bom coração, que trabalha diariamente, que dá o seu melhor para sustentar a sua família e voltar um dia a Portugal. O que é certo é que esta gente continua a falar português e precisa de apoio também, sobretudo em termos culturais, até desportivos, mas vindo a de seleção, uma iniciativa fantástica. E conforme isto, estamos a falar de quando vem um espetáculo de fada, um espetáculo de música popular ou outra coisa qualquer, as pessoas gostam e querem isso, para continuar arraigados ao país, senão o país desaparece das comunidades. O jornal tem ajudado os portugueses de Newark e de outras partes dos Estados Unidos a sentirem-se um pouco mais perto de Portugal. Quando vamos ao café de manhã é meio de leite e uma torrada, porque afinal de contas é assim que nós nos entendemos em português. Obrigado.